Olá a todos, como estão? Espero que bem. Bom, a aula de hoje vai ser sobre respiração e alongamento. Como a gente já vinha trabalhando, a gente vai pegar aqueles alongamentos anteriores do sol e da lua e vai trazer um novo. Estou com esses panos aqui, não é à toa. Está vindo lá do Tibete, essa técnica que eu vou passar para vocês. Lá nas montanhas, lá naquele cume alto, lá do oriente, eles refletiram e fizeram alguns exercícios para esse alongamento, para conseguir controlar essa respiração. Ele é muito desse encolher do expirar e do de fora do expirar. Beleza? Ficaram curiosos? Quer aprender mais sobre o assunto? Acompanha a aula toda. Bom, então, o primeiro exercício, o primeiro qual que é? É o de localização. Igual quando a gente vai ajustar o GPS do celular, ele pede que a gente faz o quê? Que a gente faz um 8 com o celular, né? Pega esse celular e faz um 8. A gente vai rodar, arrumou um lugar na sua casa, já prepara aí um espaço, abre um espacinho, faz assim com o braço, e dá uma rodadinha para ver se vai bater em algum lugar. O exercício é esse, rodar. Olha que maravilha! Mas para isso, a gente tem que prestar atenção nesse pé aqui embaixo. Esse pé aqui embaixo, o 1 vai para o outro lado, e aí você completa o giro. Vai para o lado, você completa o giro. Vai para o lado, beleza? O segredo está ali embaixo, beleza? Então vamos lá. Abriu o braço, vamos fazer 7 vezes. 7 vezes é um número bom. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou? Para não perder o equilíbrio, faz assim com a mão, esticadinho, e olha lá para a ponta da mão. Respira um pouquinho, concentra, concentra, e lá vamos nós. O próximo exercício, beleza? O próximo exercício é no chão, pode ser na grama, pode ser na sala de vocês. Depois, a gente vai deitar no chão, botou a perna aqui reta, a mão aqui do lado, de ladinho, encostou a cabeça, estica a perna. Esticou a perna, a gente vai fazer quase um abdominal, mas sempre lembrando desse movimento tórico, beleza? A gente estica a perna e sobe o braço. Desce, estica, estica, desce o braço. Eu vou falar, então, a gente já fez dois, vai ser mais cinco, né? A gente tem que pensar na respiração para isso. Então, o canal é o quê? Aqui, você está encolhendo, está expirando, está abrindo o tórax, vai inspirar, beleza? Beleza? Ó, expira, 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 devagarzinho, devagarzinho, expira, 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 expira. Respira, expira, 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 expira. Aí, faz uma transição e nós vamos para o próximo movimento. Próximo movimento é esse aqui, ó. Ajoelhou. Botou uma mão atrás do quadril. O que atrás? Vou fazer do que lado para vocês verem melhor. Sem o pano. Chegou aqui. A ponta do pé, o pé não vai estar assim, ó. Ele vai estar com a ponta apoiada aqui no chão. E a gente vai fazer esse movimento de novo, ó. De expirar e inspirar, beleza? E a mão vai ajudar a gente, ó. Ela está aqui, assim, ó, atrás da coxa. Então, inspirou, ela desce um pouco. Expirou, ela sobe um pouco, beleza? Então, vamos lá, ó, sete vezes também. Ajeitada e vamos. Ó, inspira. Expira. Inspira. 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 Vamos lá. Bom, vamos chegando a respiração no fluxo legal, beleza? Agora, o próximo exercício é no chão, linda. Então, sentou, com a perna esticada, tenta botar toda a perna no chão, encostar a perna toda no chão e aí você vai fazer o seguinte, botar a mão de frente aqui, do lado do seu quadril, botou do lado do seu quadril, vai subir. Então, botou a sola do pé no chão, foi para frente, subiu, vai para trás e sobe o quadril. Mais uma vez, vou explicar mais uma vez. Então, está aqui a perna toda, essa parte de baixo toda encostando no chão, coloca a mão de lado, vai fazer assim com o pé, o quadril já vai lá para frente. Redou aqui, ficou com o joelho reto, olhou para trás e sobe o quadril. Desceu de novo. Mais uma vez. Agora, vamos contar, beleza? E aí, naquele esquema, né? aqui ó, inspira, expira, quando encolhe, expira. Vamos lá. Dois, expira. Três, expira, expira, expira. Quatro, expira, expira. Assim. Assim. Aí. 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 Bom, esse foi o quarto. E agora nós vamos para o último exercício desse, beleza? Já vamos pensando na respiração, já vamos colocando ela num ritmo mais devagar, pra gente falar com calma, pra gente ouvir com calma, beleza? E respirar com calma, né? Então vamos lá, ó. O próximo, ele é parecido com o do sol. A gente vai fazer o seguinte, ó. De frente. Encostar a ponta do pé no chão. E a gente vai fazer esse movimento, ó. Tá aqui. Virou pra baixo. Encosta o pé todo no chão. Aqui, expira. Joga pra frente. Olha pro lado. Inspira. Junta toda a força. Pra cima. Expira. Agora vamos contar, beleza? Um. Expira. Dois. Expira. Três. Expira. Expira. Respira. Três. 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 Tá. Quéd LA ERA. Quéd 마무�il de mérito. Em gast einen name do silêncio. Bom, então, foi esse movimento de hoje, esses são os 5 ricos tibetanos, que é para o que? Para a gente usar quando, estou aqui no sol, né? Suí no meio. Quando a gente parar em algum momento do dia, escolher uma hora, escolher algum momento do dia e pensar, né? E exercitar essa respiração, beleza? Então, tá aí um exercício para vocês treinarem, para vocês verem como que é e praticarem irincado, beleza? Agora a gente vai relembrar o sol e a lua, beleza? Lembrando sempre do que, ó? Ah, lá do lado alto, olha o céu lá, para vocês verem, a magnitude que é isso, né? Amanhã, 6 horas da manhã, você abre, que eu lembro, olha que a janela é grandona, né? Eu abro a janela assim, dou uma olhada, aqueceu azul. Ai, meu Deus, que... Agora o céu assim, né? Nublado, né? Olha só, mas olha lá, a chuva, né? A chuva vem para o que? Para molhar e para renovar tudo, né? Então, quando a gente faz essa saudação ao sol, quando a gente faz essa saudação à lua, a gente tem que olhar para o alto, né? Ver como que estão as coisas, né? Nem sempre é azul, mas tem a sua beleza, né? Olha lá, tem uma brechinha de azul lá, ó. Olha lá, quando tem um claro, como é que ele fica destacado. Olha lá. Azul, tem as nuvens, né? As nuvens cinzas, carregadas, né? Mas cheia de energia, né? Nuvens carregadas. Olha lá, e tem a beleza, né? Então, quando a gente faz essa saudação ao sol, à lua, a gente tem que olhar para esse céu, né? A gente fica só aqui, né? Olha, é nessa dimensão, né? Nessa lateralidade, né? Quando começa a olhar para cima, olha o tanto de coisa que tem, ó. Olha o tanto de maravilha, o tanto de energia que tem lá para o alto também. Então, a gente vai agora relembrar o primeiro alongamento que a gente passou, beleza? O da saudação ao sol, o reto, né? Para a gente conseguir dar vazão e cumprir as nossas atividades do nosso dia, né? Que seja comer, que seja capinar uma horta, que seja aprender programação, que seja alguma coisa do tipo, né? O que você está fazendo aí em casa? Depois conta para a gente, bate um papo, manda notícia de como está, beleza? Então, vamos relembrar essa saudação, né? Esse alongamento para começar o dia bem, né? Primeira coisa, é achar a posição do sol, né? Achou a posição do sol, o sol agora já está, já é umas quatro horas aqui quando a gente está gravando. Umas quatro horas, não, né? Umas duas horas e meia. Estou querendo adiantar o dia, correr o dia mais rápido. Mas ele está para o lado de lá, ó. Está um dia nublado, mas ele está para o lado de lá. Então, virou nele, aqui, ó, prendi, virou nele, joga lá para trás, ó. Estim. Depois vai descer aqui para frente, ó. Desceu a coluna reta e vai descer, ó. Botou a mão no chão, fica um tempinho, fica um tempinho. Parou. Fui lá para trás. A pontinha do pé, só lá atrás, ó, tem aqui o pé todo no chão. Estica, olha lá para frente. Arrega o outro pé para trás. Você do outro pé para trás e vai descer, ó. Bem pequenininho, vê os detalhes das coisas, né? Como que o chão está sujo, como que aqui está cheio de formidinha. Agora, olha para o alto, ó. Lá para o céu, bem alto. Agora, juntou aqui atrás, ó. Tenta botar o peso na beirada da mão, ó. Não deixe o peso no ombro, beleza? Agora, vem com o outro pé, né? Começou com o pé direito, termina com o esquerdo. Estica lá atrás. E aí, olha lá na frente. E foi. Juntou. Agora aqui, pega atrás da perna assim. Enche o peito de ar. Quando soltar, desce um pouquinho, força um pouquinho, ó. Beleza? Juntou o triambinho de novo. Ó. E chicou lá atrás. E aí, obrigado por mais um dia, né? Estamos acordando, estamos respirando. Vamos ter mais uma chance aí para viver e para fazer o que tem que fazer. Beleza? Então, agora vamos para a saudação à lua, beleza? Depois do dia todo, a gente vai o quê? Vai juntar em casa, juntar entre família, conversar, entender o lado do outro, beleza? Então, para isso, a gente vai o quê? Trabalhar essa lateralidade, né? Essa adaptação, beleza? Então, o alongamento é para ser feito o quê? Umas duas horas, três horas antes de dormir. Já junto com o irmão, junto com a irmã. Já faz junto com todo mundo. Tem aquele momento de relaxamento. Conversar um pouco. Depois já dormir, tranquilo, beleza? Um mexer no corpo, a ar. E hoje o dia inteiro em casa, rapaz. Nossa, eu não fiz nada. Então, faz esse movimento à noite, que isso ajuda também, né? Você dormir, descansar melhor, porque a gente não gastou energia, né? Tá esse tanto de energia aqui, ó. Um monte de células trabalhando para esse corpo funcionar. Então, você tem que chegar no final do dia e botar ele para ativar, né? Se ficar só é parado, ele não vai para frente. Vai querer descansar e não tem por que descansar. Então, tá muito parado, tá mexendo demais, é bom para todo mundo, beleza? Vamos lá. Primeira parte. E aí, espaço. Joga para o alto, faz os dedinhos assim, ó. E joga para o alto. Estica. Estica. Desceu. Vamos para a esquerda, primeira. O pé todo no chão e vai esticar o lado lateral. E vamos que vamos, ó. Voltou também. Abre um pouquinho a perna. Faz assim, ó. Com o pé. Desceu um pouquinho a cadeira. E como se fosse sentado aqui embaixo, ó. E, ó. Esticou a mão para o alto. Faz os 90 graus. Tenta fazer. Os 90 graus é essa quina, né? Esse quadrado. A quina do quadrado. Beleza? Faz ela tanto no joelho, quanto aqui no cotovelo, né? Se não der, tenta fazer ela. Parou aqui, tá ótimo. Parou aqui, tá ótimo. Mas mira no quadrado. Mira no 90, beleza? Virou a perna. Uma perna vai para frente. Outra para trás. Estica o braço, ó. Deixa ele bem esticado. É um movimento que você faz e tem que estar o corpo todo funcionando. Cada pedacinho do seu corpo, beleza? Jogou. Ó. Vira um pouquinho aqui, ó. Estica essa perna. Desce aqui, ó. Aí vai dar aquela estalada aqui na parte interna da coxa. Opa. Aqui. Olha para trás. Vira a palma da mão para o seu rosto, ó. E vai acompanhando ela. Estica aqui esse joelho. Ele estava assim, né? Estica ele aqui. E vai descendo, ó. Acompanhando. Acompanhando. Como se fosse um espelho. Desceu aqui. Desceu aqui. As duas pernas para frente. Esse aqui, ó. Com a ponta do pé lá atrás, ó. O grama está escondendo, mas não é para ele estar assim. Ele está com a pontinha do pé lá atrás. E, ó. Aqui os 90 graus. E joga para o alto. Desceu. Vira para frente. Agora vai ser o contrário. Estava com a pontinha do pé lá atrás. Coloca o calcanhar, ó. Equilibra. Equilibra. Coloca o calcanhar. Joga a mão para frente. Estica bem os dedos. Trabalha todos os músculos do braço, ó. Coluna reta. Fica um pouquinho. E... Mão no chão. Está aqui aberto, ó. Agora assim, ó. Estica. Lá para frente a mão. Coluna reta. Senta muito assim, ó. E deixa ela assim, ó. Beleza? Assim você acaba machucando mais do que... Ajuda ela. Lembrando sempre. Está doendo. Está errado. Para. Diminui um pouquinho. Ali, ó. Balcanhar no chão. E vamos para o outro lado. 90 graus. Mão para frente. Sorriso no rosto. E vamos que vamos. Fica um pouquinho. Fica um pouquinho. E inverteu, ó. Os dois pés para frente. Esse ali. Agora está a pontinha do pé no chão. Só os dedinhos. E, ó. Só o do corpo. Apagando. Vem ter que equilibrar. Distribuir o peso do seu corpo. Beleza? Agora, começa aqui, ó. Tenta fazer um plano aqui, ó. Como se fosse uma folha. Seu corpo esteja todo preso na folha. Beleza? Vem ficar assim. Vem muito assim. Tenta fazer ele ficar retinho. Abrumado, que eles falam, né? A ideia é, ó. Subiu. Acompanhando a mão. Vira o rosto para frente. Desceu. Olha para frente. Chegou aqui. Voltamos nessa quadradinha, ó. Quadrado embaixo, quadrado em cima. O pé, ele tenta abrir um pouquinho para o lado. Beleza? Não fica assim. Tenta fazer ele ficar assim. Vai aos pouquinhos. Ó. Um, dois, terceiro. Um dia, dois dias, três dias. Beleza? E vamos que vamos. Recorre, recorre, recorre. Agora, para o lado. Joga para o outro lado. Estico a lateralidade toda. Subiu aqui. Lá para o alto. E obrigado por mais um dia, né? Que a gente tenha uma boa noite de sono. Tenha um bom sonho, né? Então, acho que é isso. Deu para passar mais esse alongamento? Ir lá no Tibete e voltar, né? Mas, é isso aí, né? Vamos nos localizando, né? Rodando, fazendo oito. Beleza? E vamos que vamos. Qualquer coisa, a gente está aí. Obrigado pela atenção. E até a próxima, se Deus quiser.